Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É que Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Terminou nessa segunda-feira, 2 de janeiro, o recesso determinado pelo governo gaúcho na Fundação Piratini, que gerencia a TVE e a FM Cultura e que deve ser extinta em até seis meses. Diante do período de transição, a direção do órgão anunciou que vai manter a programação local das duas emissoras, com exceção de programas de profissionais que tiveram os contratos de trabalho encerrados em dezembro de 2016. De acordo com o comunicado divulgado na segunda-feira pela Fundação, eventuais adaptações de horários ou reprises poderão ser realizados, como normalmente ocorre em janeiro e fevereiro. Os telesjornais passarão a ter 15 minutos de duração em cada uma das edições. Desse modo, fica garantida a programação local exigida pelo Ministério das Comunicações. Na sexta-feira, 30 de dezembro, a desembargadora Joaquina Charão Barcelos Tosque, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, rejeitou um mandado de segurança da Fundação Piratini e manteve a liminar que proíbe demissões em massa na TVE e na FM Cultura, sem negociação coletiva prévia. A estatal tentou derrubar a decisão da juíza da 27ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, que acolheu um pedido dos sindicatos, dos jornalistas e dos trabalhadores em empresas de rádiofusão e televisão do estado do Rio Grande do Sul. No início dessa manhã, jornalistas da TVE aguardavam, já nas dependências da emissora, uma reunião marcada para começar às 9h com a direção para tratar do futuro, ainda incerto da programação e da equipe de profissionais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri